Tudo bem pessoal? Aqui é o João. E esse vídeo é uma recomendação dos seguidores lá da minha empresa, a Barba Brasil, que é sobre investimentos. E para começar, vamos falar de como começar a investir com pouco dinheiro. E até com um real a gente já pode começar a investir. E se você quer saber mais sobre esse assunto, já deixa aquela curtida, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Bom pessoal, para começar, é bem importante eu dizer aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, né? Isso aqui é só uma orientação para você saber que é muito fácil você começar a investir. E até com um real você já começa a investir. E sem pagar taxa e sem nada. Porque hoje em dia já tem várias empresas aí que estão deixando isso possível. Ah João, mas começar a investir é coisa de rico. Calma pessoal, isso aí não é verdade. Isso aí é um mito aí que a gente vê aí durante os tempos. Mas isso aí não é verdade. Eu li um livro há pouco tempo que é o Homem Mais Rico da Babilônia que ele fala lá que todo mundo que não sabe administrar um real nunca vai ter dinheiro na vida. Então todo dinheiro que entra um real, no mínimo 10 centavos, ele tem que investir para começar a fazer o dinheiro trabalhar para ele e não ao contrário. Porque chega um dia que o seu dinheiro vai trabalhar mais para você do que você próprio. Tá João, eu quero começar a investir então esse um real. Como que eu faço? Bem, o primeiro passo, você vai ter que abrir uma conta em uma corretora. Ou em um banco que tenha esse serviço de corretora. Hoje em dia, aqui no Brasil tem duas que não tem taxas. Lembrando que eu não tenho nenhuma parceria comercial com essas empresas e é só uma informação para vocês que lá vocês não pagam a taxa de corretagem. Uma é o Banco Inter e a outra é a corretora Clear. Essas duas é zero taxa. Então mesmo que você vá comprar uma ação lá de um real, você não vai pagar a taxa e você pode começar a investir só com isso. Só com bem pouco. Beleza, e para abrir essas contas é super simples. Você baixa o aplicativo aí ou dessa corretora Clear ou do Banco Inter. Você faz o cadastro ali que é bem simples, é só preencher seus dados. Ele vai pedir fotos ou documentos e tal. E você envia e faz o cadastro. Aprovado o seu cadastro, aí você faz um teste lá de investidor que eu vou fazer outro vídeo aqui se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo. mostrando como faz esse teste para o investidor para poder estar liberando o Home Broker. O Home Broker é a plataforma da Bolsa Brasileira onde você negocia todos os ativos ali, todas as ações de empresas. Beleza, conta aberta e você tem que começar a investir o seu dinheiro. Basicamente tem dois tipos de investimentos. Um que é a renda fixa e outro que é a renda variável. A renda fixa, você combina ali um valor de juros que essa empresa que você vai emprestar o dinheiro vai te pagar. Então ela tem um ganho fixo. Você combina ali, por exemplo, 5% e empresta o dinheiro para aquela empresa e ela te paga. Apesar de não existir esse valor, eu só falei por exemplo. E tem a renda variável. Você compra ações de empresas ou de fundos. E ali ele pode variar, pode valorizar para você ganhar dinheiro ou pode valorizar para você perder dinheiro. Ele tem mais chances de ganho, mas também mais chances de perda. Os investimentos sempre são assim. Quanto maior o risco, maior a chance de ganho. Quanto menor o risco, menor a chance de ganho. Um exemplo aí de renda fixa são os CDBs que é você emprestar dinheiro para o banco. Então, por exemplo, o CDB é lá do Bradesco. Aí você pega e empresta o dinheiro para o Bradesco que o Bradesco te paga em juros sobre o seu dinheiro. Então, isso aí é uma renda fixa. Você já combinou antes de emprestar o dinheiro. Agora, a renda variável, um exemplo, é você comprar uma ação de uma empresa. Vamos supor que você vai comprar uma ação da Ampef. Ela vende cervejas e tal. Você compra a ação da Ampef. Ela pode valorizar ou ela pode valorizar você ganhar mais ou menos com isso. Tá, João, você está enrolando demais para começar aí, né? Investir em seu real. Eu vou abrir o aplicativo aqui do Banco Inter, que é o que eu uso, porque eu já conselhei a conta de um banco, né? E é da corretora. Eu achei mais fácil que é num lugar só. Mas você também pode estar fazendo isso aí na corretora Clear. Ou se você escolher outra corretora que paga corretagem, mas aí você vai ter um custo maior. É lógico que tem benefícios, mas também você vai pagar a taxa. Bom, pessoal, eu vou gravar a tela do meu celular aqui agora. Vou abrir o Banco Inter. E vou estar gravando aqui para mim fazer esse investimento. Vou comprar uma ação aí, com um valor aí de um real, um em pouco. É até bom ressaltar isso aqui. Eu vou comprar uma ação aqui que eu não tenho carteira. Eu não sugiro a conta dessa ação, porque é uma ação que eu não acredito, tanto que eu não tenho carteira. Mas como exemplo. E se você quiser saber mais sobre empresas, essas outras coisas, aí eu faço outros vídeos e deixo aqui nos comentários sobre as ações que eu tenho em carteira. Então, vamos lá. Eu abri aqui o Banco. Eu estou entrando aqui no Home Broker. O Home Broker é uma plataforma que a Bolsa Brasileira tem, que todas as corretoras acessam esse mesmo Home Broker. E ali você negocia as ações das empresas, as ações dos fundos, fundos imobiliários, de toda a renda variável. Aqui, pessoal, para você adicionar um papel, que papel eles chamam de ação. Ação eles chamam de papel. É a mesma coisa. Normalmente são quatro letras e um número na frente. Normalmente é o 3, o 4 ou o 11. Mas você não precisa saber aí os códigos de todas as ações. Você entra aqui no Google. Vou até fazer aqui também agora para vocês verem. Aí você entra aqui no Google e digita, por exemplo, Oi Ações. E aí você vai descobrir o código da ação. No caso, essa aqui é a Oi BR4. Então, você entra no seu Banco Inter aqui. Eu vou sair do banco e entrar de novo aqui, porque não estava gravando. Você acerta o banco. Você vai em Pai Investimentos. Quero investir. Vai no Home Broker. E adiciona a ação que você quer comprar aqui. Aí, no caso, a gente pesquisou aqui. Oi BR4. Aí você adiciona a ação que você quer negociar aqui. Oi BR4. Você adiciona. Aí, beleza. Ela apareceu aqui. Ela está com R$1,61. Está vendo que eu falei que até com R$1 você pode investir. Aí você clica aqui e você quer comprar uma ação dessa empresa. Aqui, pessoal, normalmente, ele é negociado em pacote de 100 ações. Mas não significa que você é obrigado a comprar. Você pode comprar só uma ação. E para isso, você tem que colocar na frente do código a letra F. De fracionar. Você coloca o F na frente. E aí ele vai liberar você comprar só uma ação. Beleza. Aí é o valor de R$1,62, que é o valor que está sendo negociado agora no mercado. E aí você clica em comprar. Digita a sua senha. E pronto. Você mandou uma ordem para comprar uma ação. Aqui ficou em aberto o status. E na hora que for fechado, ela vai dar fechado. E aí pronto. A sua ação está com a compra. E você fez o seu investimento. O status aqui, normalmente, ele já vai pre-executado. Se ela não foi pre-executada, pode ser que o preço de venda... Ah, não. O preço de venda está em R$1,63. E eu coloquei R$1,62. Então não fechou a compra. Para fechar a compra, eu teria que aumentar para R$1,63 e alterar. Ah, aí eu comecei de novo. Está com mal. Uma coisa. Ok. Então foi... Agora... Para você ver suas operações, você vem aqui em custódia. O IPR. Compra uma. Agora ela já foi executada. Está vendo? Ela já foi compra. Eu comprei uma ação a R$1,62. Bom, pessoal. Você terminou de fechar o negócio aqui, você comprou a ação. Ele vai demorar dois dias para debitar o dinheiro da sua conta. Você negociou e a ação, no caso nosso aqui, a R$1,62, mesmo que daqui a dois dias o valor esteja maior ou menor, você já negociou esse valor e vai debitar esse valor. E aí com dois dias, debita o dinheiro da sua conta e aparece a ação na sua carteira. E aí se você vender a mesma coisa, esse é o prazo da Bolsa Brasileira. Se você vender a mesma coisa, demora dois dias para o dinheiro cair na sua conta e dois dias para a sua ação sair da sua carteira e para quem comprou a ação. Bom, pessoal. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui dois dias depois. Eu vou introduzir naquele vídeo, mas agora passaram dois dias. Era dia 26, hoje é dia 28, que é o dia que debitou aquele 1 em pouquinho que eu comprei aquela ação. E aí agora eu vou gravar aqui, eu vender nessa ação, para vocês verem aqui, para vocês já saberem como é que compra e vende. E como eu falei, aquilo não era uma recomendação de compra, eu vou abrir aqui a plataforma do Banco Inter, vou acessar e eu vou estar entrando no Home Broker novamente aqui. Você vai em Pai Investimentos, Quero Investir e entra no Home Broker. Aqui no Home Broker, como aquele dia a gente já tinha cadastrado aquela ação, você entra nela aqui, faz aquela mesma coisa, coloca o F na frente para você, como a gente não tem 100 ações, a gente comprou só uma, coloca o F na frente e aí coloca um aqui embaixo e aí clica no laranjado aqui, ó, de vender. Aí você digita a sua senha. Pronto, eu vendi ela a 1,66. Eu nem lembro quanto que era. E aí? Mas aqui foi só para vocês entenderem aí como que compra e como vende uma ação. E você comprando uma ação, você já se tornou sócio daquela empresa, você já começou a investir e você já está começando a dar um passo aí para ter uma vida melhor, para fazer um pão de previdência, enfim, várias outras coisas. E vamos terminar o vídeo lá daquele dia. Bom, pessoal, e aqui, né, eu comprei uma ação dessa empresa, né, de 1,62 reais, só para mostrar como é o processo aí de compra de uma ação. Mas, como eu falei, não é uma recomendação de compra. É uma empresa que está até passando por alguns problemas. Então, eu indico você em estar pesquisando sobre a empresa que você vai começar a investir. E, pessoal, o Renan deixou uma dúvida aqui, que ele falou que tem uma conta já em outro banco. E aí? Ele abre a conta nas corretoras ou fica com as duas ou fecha em uma? E eu indico o seguinte, se você, se nesse outro banco você não paga a taxa, não tem nenhum problema você ficar com as duas contas. Agora, se você paga, você pode migrar, né, para uma que não vai pagar e você não vai ficar aí pagando taxas à toa. No caso da corretora, a Clear, ela não é um banco, né? Então, aí já é outra coisa. Você tem que ter os dois. Agora, no caso do Banco Inter, você pode até ser, ter só o Banco Inter, porque você vai fazer todas as operações bancárias e também vai fazer as operações de investimento. Bom, pessoal, e se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários. comentários que eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, beleza? E se você quer estudar empresas, né, que você vai realmente, tá investindo de fato aí, tem vários canais aqui no YouTube de caras que são especialistas. O Fábio Faria é um cara muito massa, que ele faz uma análise da empresa lá, é 30 minutos, ele destrincha a empresa toda para você, então você nem precisa entender muito que o cara destrincha as empresas ali para você. Tem o Primo Rico também, que faz várias análises, ele visita as próprias empresas, tem a Nath lá do Mipo, enfim, tem vários canais que eu vou deixar aqui, tem a Economirna, tem o canal lá do Pit Money, são vários canais aí que a galera cria conteúdo bem focado nisso. Eu vou deixar o link de todos aqui e se você quiser saber mais sobre isso, você vai pesquisar lá as empresas e se você quer saber mais sobre os meus investimentos também, deixa aqui que eu faço outros vídeos falando sobre como que eu invisto um pouco do meu dinheiro. Beleza, pessoal? Te vejo no próximo vídeo e... Falou!